Olá, seja bem-vindo ao QualFilme de hoje. Você já se deparou com alguma criatura nos filmes e se perguntou quem estava por trás daquele personagem? Eu tenho certeza que sim, eu pelo menos me pergunto sempre. Pensando nisso, o QualFilme de hoje vai matar a sua curiosidade. Então, eu trago aqui 10 personagens de grandes filmes que eu duvido que você saiba quais são os atores. Preparado para conferir a lista de 10 atores irreconhecíveis em seus papéis? Não me deixe de dizer o que você achou dessa lista depois de ver esse vídeo. Sem mais delongas, vamos lá. Chapisco, aquele teu momento, hein? Roda a vinheta! Número 10. Thanos, Vingadores. O temido supervilão, culpado por destruir metade da população mundial, está no universo Marvel desde 1973. O responsável por carregar a manopla com as joias do infinito era o ator Josh Brolin, que também participou de Os Goonies e Miibe 2. Número 9. Apocalipse, em X-Men Apocalipse. Na sequência de Dias de um Futuro Esquecido, o mutante N-Sabah Nu, conhecido como Apocalipse, foi traído e enterrado vivo. Quando desperta de seu sono profundo, decide purificar o mundo. E o ator Ozaki Isaac, que também esteve em Legado Burn e Star Wars, o Despertar da Força, foi quem teve essa difícil missão. Além de vídeos com listas tops, como essa que você está vendo, temos também as estreias no cinema toda semana sempre atualizadas. E várias curiosidades sobre esse grande mundo. Então fique ligado aqui com a gente e dá aquela força para o canal clicando em inscrever-se. Que tal por aqui no lugar da tela? Por aqui em qualquer lugar da tela. Número 8. Coisa do Quarteto Fantástico. Mas um personagem Marvel nessa lista, ele apareceu pela primeira vez em 1961. Foi exposto a raios cósmicos, que aumentaram sua resistência e densidade, mas o transformaram em uma coisa extremamente pesada e bruta. O responsável por encarar aquela aparência de rocha foi o ator Michael Schickles, com passagens em fração de segundos e controle absoluto. Número 7. Goro de Mortal Kombat. Esse personagem famoso dos games, que teve sua versão levada aos cinemas em 1995, é o príncipe da raça Shokans, que permaneceu 500 anos, imagine 500 anos sem nenhuma derrota. O ator Kevin Michael Richardson, que deu vida a essa criatura quase indestrutível, também participou de Transformers A Vingança dos Derrotados e dublou um pai de Sansão na animação selvagem. Número 6. Pennywise, de Itch. O aterrorizante palhaço Pennywise, comedor dos medos das crianças, é uma criatura sobrenatural, presente no romance publicado em 1986 pelo famoso escritor Stephen King. Conhecido por mudar de forma para atrair suas presas, o monstro foi interpretado por Bill Skargard, que esteve também em Deadpool e Atômica. Número 5. Crocodilo de Esquadrão Suicida Um dos vilões presentes na galeria de inimigos do Batman, criado em 1983, Crocodilo é o lado animal de Esquadrão Suicida. Uma doença genética lhe rendeu garras, pele e dente de réptil. O seu nascimento foi tão violento que causou a morte de sua mãe. Nada disso foi contado no filme, em que o ator Adewelle Akinoui Adebagi deu vida a esse assustador vilão. Adewelle viveu por anos o presidiário Adebise na série Policial Otis. Número 4. Chewbacca, Guerra nas Estrelas O querido guerreiro e viajante intergaláctico Chewbacca é fiel companheiro de Han Solo e, em muitos dos filmes da sequência, é comandado pela Princesa Leia para ajudar na restauração da república. Nascido no planeta de Kashyyyk, o personagem é mais um dos diversos de Star Wars que a gente ama, mesmo sem entender uma única palavra. Esse ser, extremamente carismático, foi interpretado inicialmente pelo já falecido ator Peter Mayow e, posteriormente, Jonas Sottamo, finlandês e com 2 metros de 11 de altura, assumiu o posto do único papel que interpretou em toda sua carreira. Chegou o momento do Top 3. Já deixou teu like? Conto contigo, hein? Número 3. Sméagol, Senhor dos Anéis e Cesar do Planeta dos Macacos O enigmático Sméagol, famoso por ser o bordão My Precious, não está sozinho nessa colocação. O clássico personagem de O Senhor dos Anéis divide o ranking com o macaco Cesar, da trilogia Planeta dos Macacos. E o responsável por trazer expressões aos olhos dessas criaturias foi o ator Andy Serkis, já conhecido por dar vida a personagens totalmente montados em computação gráfica. Ele mostrou seu próprio rosto em Pantera Negra, mas prefere estar ali mesmo por trás das câmeras. Como diretor, esteve em A Revolução dos Bichos e Mowgli, entre dois mundos. Número 2. R2-D2, de Guerra nas Estrelas O pequeno robô é um dos principais personagens da saga Star Wars e um dos mais carismáticos do cinema. Eu aposto que você já quis ter um, mesmo ele tendo aquela linguagem compreensível de beats, bytes e sons eletrônicos. Inicialmente, o personagem foi vivido por Kenny Baker e, após seu falecimento, Jimmy V assumiu o papel, mantendo o já conhecido carisma. Uma curiosidade é que ambos têm 1,12m de altura. Agora vamos ao número 1. Rufem os tambores! Número 1. O Fauno, de O Labirinto de Fauno. O ser fabuloso Fauno é o responsável por ajudar a princesa reencarnada Ofélia no submundo onde predomina a magia. Ele a levará para cumprir tarefas que poderão levá-la de volta ao seu verdadeiro lar. O ator Doug Jones é quem está por trás dessa espécie mística e também já realizou outro trabalho bem exótico com uma criatura marinha de A Forma da Água. E também como uma entidade cósmica, o surfista prateado de O Quarteto Fantástico. Lembra dele? Deixe aqui nos comentários o que você achou dessa lista. E qual aquele personagem que deveria estar aqui e nós não falamos? E te lembrando, hein, de dar aquela forcinha para o canal clicando aqui em inscrever. Fique ligado também nessas sugestões de vídeo que deixo aqui para você. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!